Olá, eu sou Felipe Fonseca e continuo mostrando pra vocês minha coleção de Blu-rays Mostrar pra vocês o Blu-ray americano de Crazy Stupid Love Que eu não me lembro qual que é o título dele aqui no Brasil Mas enfim, uma comédia romântica mais recente E muito, bom, recente no momento que eu faço esse vídeo Você pode estar assistindo isso aqui 10 anos no futuro e já ser velha E muito engraçada, muito bem atuada, muito bem roteirizada Um elenco muito bom, sou fã do Steve Carell, do Ryan Gosling, da Julianne Moore, da Emma Stone Da Marisa também, uma das minhas primeiras paixões cinematográficas E Kevin Bacon também, com uma participação um pouco menor É a edição americana, como eu disse E tem opções em português, áudio e legendas Peraí, o áudio eu sempre fico na dúvida Tem legendas que eu sei É que é o que eles não falam Bom, legenda com certeza tem, tá? O áudio eu não sei se tem Mas a legenda com certeza tem Nos extras e no filme Cenas deletadas Os extras não são muito... Assim, não são grandes coisas, né? Tem uma entrevista com o Steve e com o Ryan Gosling Eles falam um pouco sobre, enfim, o filme Ah tá, e tem uma entrevista também com a Emma Stone e com o Ryan Gosling E é coisinha boba, assim, não é nada demais A edição é muito... A qualidade, né, de imagem, assim A fotografia é muito bonita do filme O Blu-ray tá com uma ótima qualidade Aí mulherada Ou enfim, tá todo mundo que gosta E... Então eu recomendo, assim, bastante E essa luva bonita Eu gosto muito dessa arte Ela é simples, né? Mas fotos bonitas e o esquema de cores Bem legal E é o pôster Esse aqui é um dos pôsteres oficiais do filme Eu gosto quando eles usam os pôsteres oficiais Lógico, se o pôster for bom, né? Mas eu gosto quando eles mantêm o pôster pra arte do Blu-ray, do DVD Eu acho... De bom tom Os discos da Warner com o seu tradicional... Recente, né? Preto e pronto E só o título E tem o DVD também O DVD eu não sei se tem opções de legenda em português Eu acho que é bem... Eu acho que tem sim, mas enfim, eu não me lembro Não vou falar besteira aqui Mas tem o Blu-ray e o DVD É o combo, né? Eu não sei se esse filme... Eu acho que não Esse filme ainda não tem Blu-ray aqui no Brasil Pelo menos não no momento que eu faço esse vídeo Acho que só em DVD Mas... Então é um... Bom, agora tem essa coisa toda da Amazon, né? No momento que eu faço esse vídeo A gente tá cobrando Agora tá difícil comprar coisa lá nos Estados Unidos pela Amazon Mas enfim... É um filme muito engraçado Muito divertido Bom filme E uma bela edição em Blu-ray Com a luva aqui E qualidade de imagem E áudio muito boas também Recomendo Por enquanto é só Visitem todas as minhas redes sociais aí O meu blog e tal O endereço aparece no final Por enquanto é isso Um abraço E até mais E aí